No turismo, nove capitais de cinco regiões vão fazer parte de um projeto para o desenvolvimento de destinos inteligentes no Brasil. A ideia é transformar essas cidades em passeios inovadores. Durante o lançamento do projeto, o ministro do Turismo, Gilson Machado, ainda falou da reeleição do Brasil para o Conselho Executivo da Organização Mundial de Turismo, órgão que vai liderar a agenda de recuperação do setor pós-pandemia. A pandemia mudou a rotina de quem gosta de viajar. Segundo dados do Ministério do Turismo, cerca de 11 milhões de brasileiros que optavam por pacotes para o exterior, agora estão conhecendo mais o próprio país. Pensando no potencial turístico brasileiro, o governo lançou um projeto piloto para tornar os destinos nacionais mais competitivos e para ganharem mais espaço no período pós-pandemia e atrair não só visitantes daqui, mas trazer turistas estrangeiros para terras brasileiras. O projeto Destinos Turísticos Inteligentes foi idealizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o Ministério do Turismo e pretende transformar cidades turísticas em destinos que possibilitem experiências inovadoras e únicas aos visitantes. Utilizar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem naquele local, mas também favorecer o turismo, favorecer a utilização dos recursos naturais de forma sustentável através da tecnologia também para que nós tenhamos a melhoria do desenvolvimento econômico e social da região. O modelo foi desenvolvido com base nas experiências positivas da Espanha e Argentina, países com forte potencial turístico. Dez capitais de cinco regiões brasileiras darão início ao projeto piloto que futuramente será levado para outras cidades do país. Uma das capitais escolhidas para essa primeira etapa foi Salvador. Nosso desejo é transformar Salvador numa cidade histórica, cultural e inteligente. Então essa parceria que nós estamos firmando com o Ministério do Turismo vai contribuir, vai somar para que juntos nós possamos instituir esse novo conceito. Durante o lançamento do projeto Destinos Turísticos Inteligentes, o ministro Gilson Machado falou da reeleição do Brasil para o Conselho Executivo da Organização Mundial de Turismo, órgão que vai liderar a agenda de recuperação do setor pós-pandemia. O nosso país tem um dos maiores potenciais do mundo na retomada e o mundo todo vai querer turismo de natureza, vai querer o que o Brasil tem e outros países não tem. Que a gente consiga construir um equipamento que realmente auxilie o turismo, que realmente se transforme em emprego e renda para a população. Que a gente consiga construir um dos maiores potenciais. Que a gente consiga construir um dos maiores potenciais. Que a gente consiga construir um dos maiores potenciais. Obrigado.